e agora esse pet que eu não vou encontrar outro nunca quando eu dividir até 11 minutos de vídeo desse pet aqui galera eu não vou encontrar nunca mano porque olha isso é e aí e aí e aí e fala galera aqui você fala está lá blocos no vídeo estamos aqui no nosso querido clica simulator e eu fui o primeiro youtuber mano a pegar esse novo pet secreto mano e mano sério tô muito feliz então galera presta mais de likes para trazer novos vídeos desse tipo vou pedir 200 likes se bater 200 vai eu vou fazer um sorteio de novos pets aqui no canal fechou mano primeiro mano tá louco tô muito mano tá louco eu tô muito top para me mostrar esse pet para vocês acho que você já virou na thumbnail mas vocês não viram ele transformado aqui gigantesco né mano então vamos iniciar aqui mano lembrando galera deixe muito lá que se inscreva no canal ativa o sininho para perder no vídeo postado e vem comigo nessa primeiramente vamos teleportar lá para a última área tá vamos aqui ó entrar no teleporte última área a esse angel é esse é o nome deixa eu ver aqui de novo aí se acha age aí se age tipo era do gelo alguma coisa assim né mano acho que é isso né mano vamos que vamos vamos agora olha aqui mano olha esse pet equipa aqui equipei vamos mostrar o pet para vocês vamos que vamos show my pets olha o tamanho desse pet galera você é louco olha o tamanho desse pet mano só tem eu com esse pet aqui mano que pet insano galera sério de verdade mano valeu muito a pena pena ter esse pet olha isso aqui galera ele flutuando incrivelmente nossa mano muito top vamos que vamos vamos agora galera vou mostrar para vocês algumas evoluções aqui precisamos de evoluções aqui eu acho que amanhã eu já vou fazer esse espécie o lembro aqui tá aqui eu vou fazer os dois pés o rainbow tranquilamente mano bem tranquilamente mesmo esse aqui um dia o cara caraca isso aqui falta é basicamente é isso né galera dá para fazer só um lembro né o outro falta dois dias outro perto não sei como o dia 9 horas é mano basicamente dois dias mas tem problema não vamos lá mano eu vou fazer logo esse pet ó dá para fazer um um craft aqui né mano bacana mas não dá para fazer um lembro só vai dar para fazer amanhã mano vai ficar com 72 que aí para fazer pelo menos os quatro lembro seria muito bacana mano quatro lembro já dá para dar evolução muito da hora eu acabei pegando vários e vários pets aqui galera eu acho que vou dar evolução aqui a 47 pets desses aqui vamos dar evolução bacana eu quero deixar ele golden tá galera eu quero deixar ele gol na evolução muito boa daqui ele já vai para golden isso é muito bom mano e são os pets assim galera não são tão não tão tão difícil de pegar e mano eu tenho que mostrar algo para vocês quando mostrei ainda velho de verdade eu acabei de pegar dois milhões de pets coletados mano e eu não aumentei minha sorte ainda tá vou aumentar minha sorte aqui nesse vídeo então me acompanha até o final aí mano vem comigo vamos nessa aqui acho que eu já fiz o máximo de perto que eu podia fazer agora posso fazer quantos aqui um vamos lá dois três três quatro cinco cinco pet golden mano já aumentou aqui ó já tem nove agora galera ó nove desses aqui muito bom isso galera já é o suficiente já é o suficiente para a gente poder fazer uns rainbow quero juntar para fazer o rainbow mano esse aqui dá para fazer uns golden craftado muito bom isso e mano vamos coletar aqui em vídeo os meus dois milhões de pets coletados mano você é louco vai ser muito da boa hora vamos lá primeiramente vamos aqui no nosso vídeo aqui ó e recompensa um desse vamos descer mano olha aqui galera ó dobro de chance secreta resgatamos boa mano resgatamos dobro de chance secreta agora só falta alguns aqui mano falta esses cliques aqui ó 50 milhões de cliques bilhões alguma coisa assim acho que é milhões né mano 250 tokens e basicamente dá para ganhar mais alguns dois pés equipado mas 50 tokens se abrir 10 milhões de x então vamos para cima né mano vamos que vamos ver se nossa sorte aumentou mesmo o dobro de chance de pet secreto mano aí eu vou como sou um cara esperto eu vou e compro isso aqui ó eu vou aqui no shopping vou comprar boost vou comprar de sorte por 15 minutos vamos comprar aqui 20 tokens boa comprei comprei aqui vamos que a mano vou até olhar aqui galera eu tenho 42 toques ainda dá para comprar bastante muito bom vamos lá vamos aqui já utilizei o bolso ali já né galera então vamos ver se realmente vai dar sorte para a gente aqui ó aumentou o dobro de chance secreto e também eu já botei o bolso aqui para ver se realmente vai dar uma sorte bacana pelo que eu tô vendo aqui galera é foi razoável acho que é um começo né porque eu acabei de coletar aí então não sei como é que vai funcionar mano essa recompensa de 2 milhões de pet coletado mano sério demorei bastante mas eu não farmei tanto mano tá farmando mas não tanto tô olhando até os comentários ali para ver como é que vai ser queria falar muito mais mano você é louco vai ser muito da hora a mano basicamente aumentou eu tô pegando mais muito pet china mas perto em golden e tá bacana isso mano da hora ó veio outro aqui realmente eu acho que dá uma ajudazinha com certeza deve dar uma ajuda muito bacana aqui ó e mano é muito difícil pegar dois milhões de pets coletado é um tempo mano você é louco muita dedicação você não pode ficar sem coletar e como eu sou youtuber e grava outros jogos é muito mais difícil ainda para mim mano então foi uma conquista muito da hora passei muito tempo farmando muitas horas o computador ligado mas valeu muito a pena né mano isso me deixa muito feliz como que vamos galera vamos agora ver ó já peguei outra aqui ó se eu tivesse deixado lá desativado ali para pegar esse pé de secreto já tava com eles na mão aqui mano vamos que vamos a galera tá comentando ali você é louco mano olha aquele pet ali velho ó nossa mano vai ser muito da hora quando eu postar esse vídeo só quero ver a reação da galera de verdade galera esse último pet secreto aqui foi muito difícil mano do nada aconteceu de conseguir pegar ele mano você é louco foi muito muito interessante eu queria tá gravando na hora mas não deu um que lá o cara tá pegando mais do que eu aqui mano secreto você é louca tá pegando mais que eu aqui mano lá ó saia louco mano eu não peguei um ainda eu totalmente a chance secreta aqui o nick dele é o que drinks é oi drinks esse aqui o link dele ó cadê drinks esse aqui isso mesmo muito bom tô pegando mais perto golden shine agora secreto secreto não veio nada ainda né mano mas não tem nenhum problema gastamos ali ó ver mais outro aqui mas como eu já peguei esse último aí galera dá para fazer evolução muito incrível muito incrível mano de verdade primeiramente galera agora vamos fazer algo diferente tá vendo muito desse aqui realmente tava vindo antes não sei o que a gente pode fazer para aumentar mas não tem problema como vocês viram aqui galera olha dá para me equipar aqui os melhores esse aqui ele já tá no nível máximo ele é rainbow tá mas como eu tava dando para vocês se eu quiser fazer uns golden consigo fazer golden ele fica com esse poder que incrível tá galera ó 37 de que e mano dá para fazer vários e vários golden mano vou tentar fazer um rainbow desse aqui galera vamos lá vamos aqui no script eu preciso fazer um rainbow desse aqui ó tá para poder fazer um rainbow deles eu preciso ficar coletando e eu não tô coletando eles galera eu tô com espaço muito bacana aqui só que eu vou transferir vou transferir tudo para minha conta secundária mano vou deixar tudo na minha conta secundária principalmente esses aqui galera ó esses aqui menores tá vendo ó esses aqui menores eu quero fazer um vídeo de noob doando pets mano noob doando pets para pessoas que realmente precisam né galera isso é muito da hora a pessoa doar para pessoas que precisam não vai nos ajudar a dificuldade demais eu quero galera depois fazer um trem bacana eu tô com esse espete aqui é isso aqui são um rainbow ah peraí mano peraí se já que eles são um rainbow eles craftado eles ficam com esse poder aqui mano calma aí calma aí vamos lá vamos lá já que eu não vou usar para nada aqueles ali vamos voltar lá para a segunda ilha né mano você me deu uma ideia muito bacana vamos aqui ó vamos aqui para a segunda ilha com certeza dessa ilha né mano isso isso aqui mesmo vamos aqui nos craft aqui nos craft galera a gente pode fazer desse nossa tem muito perto desse aqui ó oitenta e poucos perto dá para fazer golden só não tem um rainbow né mano para fazer golden tem um monte aqui mano isso é da hora ó tem como fazer dois aqui vamos fazer esses dois esses dois craftado aqui vai ser da hora ele vai ficar craftado rainbow galera exatamente isso então vai ser evolução muito boa vamos aqui fazer novamente não sabia que eu tava com tanto pet assim mano você é louco eu tenho que me fazer muito a minha mochila vamos esvaziar a mochila do installer box como do ano preto para vocês né mano fazer você perde secretos aí e do ano para vocês em sorteio né mano como que vamos ó ele golden tem como craftar também galera dá para fazer bastante vamos fazer a mochila mano vamos fazer esses craft aqui é bom que eu já adianto logo faço vários diversos outros pets desses aqui mano como que vamos para fazer bastante galera esse aqui ó dá para gente fazer uns cinco desse aqui golem craftado então já dá uma ajuda bacana é bom que eu já eu vou me desfazendo dos pets galera eu não quero ficar com muito espaço não como a gente não vai fazer mais o rainbow desse aqui o craft vai ajudar bastante vai sobrar 12 12 chover dá para fazer mais três ainda mano esse aqui mais três fizemos dois né fizemos três dá para fazer mais três ainda galera ó agora dá para fazer depois desse aqui dá para fazer mais dois vai ser bom mano eu tá esvazendo a mochila para fazer fazer doações para vocês então acompanha o vídeo até o final que tem muita coisa bacana aqui ainda mano vamos lá quanto que mais um ó esse pet galera gigantesco olha isso gigantesco e ele é o pet tá normal tá galera imaginei no rainbow nossa ele tem umas a zona é tipo muito mano é muito insano ó tem umas asas ali do lado ele é um como é que fala ele é uma multi né mano uma multi com asa muito bacana e muito diferente isso aqui mano ó um zuncus pet que eu tenho agora tem um que eu tenho esse chininho aqui dá para craftar também bacana aqui já quando vou utilizar muito eu vou consumir o máximo de pet que eu puder vamos fazer isso aqui isso aqui a gente fizemos chás a gente pode fazer diversos desse golden aqui galera nossa esse golden tem muito mano esse aqui eu nunca vi não tá bom esse gol aí tem demais mano dá para fazer até sorteio ó 78 gol nossa tudo de um que isso aqui vou guardar dá para fazer um próximo vídeo vamos lá aí galera basicamente foi isso fiz vários membros aqui fiz esses aqui golden essa questão rainbow já né só que estão craftado já óbvio os outros aqui não estão gravitados mas não tem nenhum problema tá tudo tranquilo isso aqui já tá na evolução máxima eu pude deixar tudo para doação mano a galera precisa muito isso é muito da hora da parte da gente poder fazer suas doações né então vamos lá galera eu tô fazendo aqui vários e vários já vou sair dessa área aqui vamos voltar lá para a última área eu acho que vai ser alguma coisa amanhã e de update alguma coisa do tipo vou ficar de olho no canal tá fica de olho no canal vai dizer eu vou estar de olho aqui no jogo e vou trazer o vídeo para vocês aqui na última área galera agora eu vou mostrar para vocês o que acontece ó mano esse é o melhor pet que a gente pode encontrar aqui muito bom mano vou até fazer um rebate aqui para todos fazer um rebate aqui rapidão ó galera vamos aumentar aqui meu rebate um dois três e foi céu louco olha o tanto de gemas ali mano que insanidade nossa é muita coisa mano isso tudo é isso tudo é gemas galera o tanto de gemas ali nossa agora esse pet que eu não vou encontrar outro nunca quantos minutos de vídeo já tem 11 minutos de vídeo desse pet que galera não vou encontrar nunca mano porque olha isso é um e um milhão é um e um milhão esse pet aqui não vamos fazer não tá galera é um pet que eu vou deixar aqui no canal com certeza um pet muito difícil da gente conseguir aqui vou até tirar o print dessa etapa aqui consegui o melhor pet secreto da atualização mano e mano atualização ela saiu sábado hoje já é terça sábado de domingo segunda terça três dias eu já consegui o melhor pet isso é muito gratificante para mim fico muito feliz mano muito feliz mesmo uma coisa que eu quero fazer bastante galera ó vamos comprar essa aqui botão de rebates não tem problema não compramos vamos fazer outro rebate vamos lá boa já deu para dar uma aumentada ali galera uma coisa que eu quero fazer muito aqui é poder pegar esses melhores pets e trazer para vocês mano de verdade eu quero muito poder trazer esses pets para vocês que eu ia ser muito bacana trazer aqui no canal né galera vai ser uma ajuda imensa muito da hora agora vamos olhar aqui ao poder tá bacana um sx caraca tá bacana mano tá tão ruim assim não galera ó um sx aqui total pets poder tá bacana tá da hora de verdade tá muito bacana eu vou me desfazer fazendo doações né mano que a galera merece muito mano parece que a galera copiaram o tragem aqui foi ao top 3 top 2 top 1 mano tudo igual as roupas só mudou mano é tudo igual será louco que loucura eu acho que combinar em um que vamos top 25 para respeito mano é muito da hora isso velho coletar aqui vamos lá mano já que eu tô com o dobro de 6 chance secreto vamos coletar esse aqui eu tô com algum tô com isso aqui possui brilhante essa por 30 segundos é 500 robux e eu só tenho uma mano 500 mano vocês estão tão noção disso vou usar aqui rapidão está na porta aqui para a última área vamos entrar aqui 26 segundos vamos lá vamos ver vamos ver para aí calma aí tudo brilhante eu vou ter que tirar esse aqui vai vai acho que já te ativou já que já tô ali vamos ver boa vamos ver agora que vai vir tudo brilhante por 30 segundos 12 segundos mano eu não vou conseguir pegar um lendário nossa mas só eu preciso de um aqui mano 6 segundos último segundo é esse acabou acabou galera infelizmente acabou 30 segundos 500 robux já foi embora e não consegui pegar nada interessante só na primeira ali mano na primeira eu peguei o melhorzinho lá charni só que eu não tinha ativado ainda né porque um pouco de escala disso deve ter ativado mas galera eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui beleza se você é inscrito muito top já deixa aquele like ativa aquele sininho não se esqueça de deixar seu comentário abaixo beleza então é isso galera muito obrigado mano deixa muito like deixa muito comentário e é isso valeu galera até o próximo vídeo é nóis valeu valeu e tchau fui uhul inscreva-se e deixa o like ativa o sininho é nóis